O deputado Nereu Crispim, que é presidente da frente que defende os interesses dos caminhoneiros, autônomos e seletistas, fez mais uma crítica ao Bolsonaro e falando desse corte de ICMS que ele já há muito tempo vem dizendo, não só ele, vários deputados, vários economistas, vem denunciando que isso não vai solucionar o problema do preço dos combustíveis, não vai baixar o preço dos combustíveis. Isso é claro. Então, a gente da imprensa, com razão, a gente tinha uma certa pudor até alguns meses do início do governo Bolsonaro de lidar com as invenções do presidente, a gente tratava fake news, usava um termo ou outro. Acho que agora, já de um tempo para cá, a gente perdeu, era mais uma reverência ao cargo. Mas, como o próprio presidente não tem a reverência ao cargo, a gente tem que falar, dar as coisas, o nome que elas têm. O presidente, mais uma vez, está usando mentira. É mentira o que ele diz de responsabilizar a Petrobras. A Petrobras é uma responsabilidade do governo federal, porque o governo federal é um acionista majoritário. A política de preços da Petrobras, a política de preços dos combustíveis é ditada pelo governo. A criação desse PPI, que é a política de preços de importação, a paridade de preços de importação, é ditada pelo governo. O câmbio vai ao sabor da política econômica do governo. Então, a responsabilidade, ao contrário do que dizem Bolsonaro e Arthur Lira, é o governo responsável pelos aumentos de combustíveis sucessíveis que a gente está vendo aí. Na época do governo do PT, os bolsonaristas, outros integrantes de direita, o filho do deputado Eduardo Bolsonaro fez vídeos criticando o governo federal pelo aumento de preços. Agora que o pai, que o presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, está no poder, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre o preço dos combustíveis. Então, Arthur Lira e Bolsonaro tentam enganar a população, a opinião pública, jogando a culpa para a Petrobras, como se a Petrobras fosse uma entidade solta no vazio. E falam até em privatização. Agora o governo tem alguma ingerência sobre a Petrobras, porque é acionista majoritário. Se privatizar, aí que não vão poder fazer nada mesmo. Vai aumentar sem nenhuma rédea. Então, o deputado que é presidente da Frente de Defesa dos Interessos dos Caminhoneiros chama de mentira deslavada essa postagem que o presidente Bolsonaro fez no dia de hoje falando da Petrobras como se ele não tivesse nada a ver com isso. Diz o deputado, quem tem a caneta é Bolsonaro. Ele é que pode resolver esse problema.